Quando o Bolsonaro entrou, o gás era R$ 60, agora está R$ 150, só faz subir. A luz, o gás, o combustível, agora o diesel ontem de novo, é o fim. Vai passando o caminhão de gás na sua rua, subiu o preço, subiu demais. O salário não aumenta nada, nada, nada. E só os daqueles dentro de São Paulo, olha aí. Os ricos que ganham, os empresários que ganham, os acionistas, e o pobre que se pode, na mão desse governo aí. E o mojão do gás está R$ 150, e o salário mínimo é R$ 1.200. Vou bobear, o gás não dá um mês. Esse ano nós mudamos a situação, o brasileiro foi esperto. O Brasil piorou, está um horror, piorou demais. E aí já pegando o gancho nesse vídeo, eu mostro para vocês que o Eduardo Bozo, hoje lá na Câmara dos Deputados, fez um duplo twist carpado para explicar para as pessoas por que o preço da gasolina e do diesel e do gás tem que estar caro mesmo no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui a explicação dele e aí volto para comentar. Obrigado, presidente. Vou aproveitar a oportunidade que tem uma plateia jovem aqui para mostrar um pouquinho como é que funciona o Congresso Nacional. Vocês acabaram de ouvir um deputado do PT falando que a culpa do preço dos combustíveis é do Bolsonaro. Agora, me permitam aqui, presidente General Pertanelli, falar algumas verdades inconvenientes. E como eles não têm como debater comigo, eles têm que me acusar de fake news, de nazista, fascista, sexista, misógino, xenófobo e tudo mais que se imaginar. Porque não conseguem debater. Olha as notícias aqui, acho que até os mais jovens vão se lembrar. Prejuízo da refinaria não concluída no Maranhão foi de cerca de R$ 2 bilhões, no tempo do PT. Estudos mostram que a refinaria Abreu e Lima, construída nos governos do PT, virou a mais cara do mundo. Como o PT prometeu três refinarias, não conseguiu concluir nenhuma. Pelo contrário, os caras deram prejuízo até no fundo Petros, do pessoal que trabalha nessa área. O Brasil tem a necessidade de, mesmo sendo autossuficiente, a gente extrai petróleo do Brasil. manda para o exterior, refina, transforma em combustível e depois a gente importa de volta esse petróleo. Aí qual é o raciocínio do importador? Ele, bem, no Brasil o preço do combustível, se tiver muito lá embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai vender para a Europa, ele vai vender para outros países onde ele vai lucrar mais. Então é necessário que esses preços estejam um pouco elevados. Bem, pessoal, então vamos comentar um pouco aqui essa fala do Eduardo Bozo. Primeira coisa, é fato notório que essas refinarias começaram a ser entregues ali no final de 2014, 2015, etc. Mas aí veio a Operação Lava Jato, inclusive tem essa reportagem aqui que mostra a Abreu e Lima, a refinaria construída lá no governo do Lula e da Dilma, é inaugurada, mas num clima de melancolia, porque foi no meio da Operação Lava Jato. E a construção das outras duas refinarias foram interrompidas também a partir do início da Operação Lava Jato. E lembrando aqui que esses valores, esses desfalques bilionários que ele coloca aí, foram apontados pela Lava Jato e a Lava Jato é uma operação deles. É uma operação, de certa forma, o ministro deles aí era o responsável pela operação. Foi inclusive já condenado pelo judiciário por ter sido um juiz parcial. Então eu não vou nem entrar nesse mérito, porque senão essa conversa aqui não acaba nunca. Sendo a operação toda maculada, de ilegalidade, etc. Os valores que ele coloca aí são verdadeiros mesmo. Isso aí, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que ele e a família estão já há três anos e meio no poder. Não deu pra fazer nada. Nada, nada, nada. Cadê as refinarias do governo dele, Bolsonaro? Porque esse papo que ele jogou no vídeo aí é o papo de 2018, que colou e ele foi eleito. Mas e aí? O pai não fez nada, não levantou um tijolo de uma refinaria, não colocou um tubo lá, nada, nada, nada. Só fica passeando o governo recheado aí de escândalo de corrupção. E agora vem falar que governo aí que saiu, já tem seis, sete anos, é o que eu digo. Eles já estão sofrendo de um negócio que chama fadilha de material. Eles não têm o que apresentar, estão tentando repetir o discurso de 2018. Só que 2022, já não é 2018, eles já têm quatro anos nas costas aí. Eles teriam que apresentar alguma coisa e não fizeram nada. Aliás, fizeram sim, isso aqui que tá na tela, eles fizeram. Editar portaria pra permitir que esses generais, que tem lá as aposentadorias de trinta e tantos mil reais, possam acumular as aposentadorias com os salários dos cargos que eles ocupam no governo. E aí isso gera uma fortuna, porque eles receberam os retroativos. Então, estamos falando aqui, o general Heleno botou quase um milhão de reais no bolso. Só nessa aí, 866 mil reais. Então, é uma coisa assim, é pra isso que eles estão. Eu construí refinaria, não, pra resolver o problema. Agora, fazer esse tipo de... Aí, realmente, 866 mil reais. Olha, até eu estaria falando aqui de artigo 142, de problema em urna eletrônica, pra dar um golpe. Aí, até eu dava um golpe, viu? É brincadeira, viu? Então, é isso, pessoal. Fecha esse vídeo aqui e volta amanhã com mais um vídeo pra página. E aí, tchau. Obrigado.